Você viu ontem no Balanço Geral o caso da adolescente de 13 anos que foi raptada e estuprada em Blumenau, né? Pois bem, o suspeito foi preso, mas já foi liberado pela justiça para responder em liberdade. Que país é esse? Que leis são essas? Qual a razão de libertarem o suspeito, hein? Da Núbia de Souza, sabe que são... Mas vou fazer um desabafo, né? Esse código penal ultrapassado, vontade de ir embora desse país às vezes. É com você, Danúbia. Falou bem, Alexandre. Código penal ultrapassado, né? Não só em relação a esse caso, mas em todos os sentidos. A gente vai ter logo aí a liberação de uma lei, por exemplo, né, Alexandre, que vai beneficiar os motoristas embriagados. Então, situação realmente muito complicada. Mas com relação a esse caso, esse homem de 37 anos de idade, que foi preso na quarta-feira, suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos de idade, realmente ele já está em liberdade. Ele chegou a ir para a central de polícia, passou a noite atrás das grades, mas quando foi encaminhado para o fórum de Blumenau e passou por uma audiência de custódia, ele foi liberado em seguida, Alexandre, e saiu pela porta da frente do fórum. A justiça, aí eu vou explicar, olha só a razão, a justificativa da justiça. Eles concederam a liberdade provisória para ele sob a aplicação de duas medidas cautelares. A primeira, que ele não se aproxime da menina, o que é óbvio, né, já que ele teria estuprado a menina, e que ele não saia da cidade. E tudo para relembrar a comunidade, Alexandre, tudo isso aconteceu ali nas proximidades de uma escola, na rua Jacobi Naixem, no bairro Topavazinha. Essa menina de 13 anos de idade estava saindo da escola com a irmãzinha mais nova. Quando ela teria sido abordada por esse homem de 37 anos, ele teria obrigado ela a subir na moto, levou essa menina para uma casa ali nas proximidades, onde ele teria cometido o estupro. A irmã mais nova dela contou a situação para a mãe, que acabou acionando a polícia militar, que fez rondas pela região e acabou localizando esse suspeito e ele foi preso. Agora, para surpresa de todo mundo, ele já está em liberdade. Detalhe, o exame de corpo de delito nessa menina confirmou que realmente houve a lesão. Uma situação estranha, né, Alexandre? Eu, todo esse tempo no jornalismo, vi raras situações assim, até porque a lei, isso não sou eu que estou dizendo, a legislação diz que abaixo de 14 anos de idade é estupro de vulnerável. Então, esse rapaz, esse homem de 37 anos, realmente cometeu um estupro, foi confirmado pelo laudo, mas ele vai responder pelo crime em liberdade. Como você falou, né, Alexandre? Que país é esse? Pois é. Volto com você aí no estúdio. Obrigado pela participação, pelas informações. Eu quero só dizer o seguinte para vocês, com todo respeito ao Poder Judiciário, essa tal de audiência conciliatória, aliás, de audiência que é realizada para verificar se está tudo certo, né, efetuada junto ao Poder Judiciário, então está lá o juiz de plantão, o substituto, muitas vezes, está lá para receber, mas tem autoridade, tem autoridade. Aí vai verificar o senhor, aí pergunta para o criminoso, para o acusado, para o suspeito. O senhor foi bem tratado pela polícia, na condução até a delegacia, durante a sua estrada, lá no Chinindró, lá atrás das grades, né, o senhor, senetíssimo, acusado, suspeito, vagabundo, o senhor foi bem tratado também, recebeu lá uma aguinha e tal, apagaram as luzes, precisou dormir confortavelmente lá. Agora perguntam para a vítima de 13 anos como é que ela está agora? Não, né, coloca o cara em liberdade e a menina de 13 anos sai da escola e esse vagabundo pegou e deu carona, não, ofereceu carona e forçou ela a entrar, a subir na moto. A esse, a essa não perguntam, né? A esse, a essa não perguntam, né?